Mateus foi diagnosticado com leucemia em abril deste ano e teve a sorte que um em cada quatro pacientes tem, ter um doador compatível na família para o transplante de medula. No caso dele foi sorte em dose dupla, as duas irmãs podiam doar, fizeram surpresa para ele. Com 100% de compatibilidade, a irmã Marcela foi a escolhida. Doar vida em vida é uma experiência inesquecível. Poder salvar a vida de alguém, poder colaborar de alguma forma para que ela tenha uma nova oportunidade é algo inesquecível. O transplante foi feito há 10 dias e ele já está em casa se recuperando. Graças a Deus eu pude ter pessoas da minha família que doaram para mim, mas existem pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, esperando doadores de medula óssea, querendo ter mais perspectiva de vida, querendo poder olhar para o futuro não só o paciente, mas também a família. Quando não há um doador aparentado, a solução é buscar alguém compatível no banco de doadores voluntários, o Redome. O Brasil tem hoje 719 pessoas à espera de uma medula e 5,3 milhões de doadores. Para se cadastrar é fácil, é só clicar aqui ó, seja doador. A chance de encontrar alguém compatível fora da família é de 1 a cada 100 mil. O Caio conseguiu no Redome. Em fevereiro de 2016 ele recebeu a medula que a Cristiane doou e hoje está saudável. Presente para ele e para ela também. Foi assim uma experiência única, inexplicável, não tem explicação, a sensação de você poder ajudar alguém. A coordenadora do banco reforça a importância das pessoas manterem o cadastro atualizado, com endereço e telefone corretos. Ele pode ser compatível com o paciente, não na sequência do momento em que ele se cadastrou, mas pode ser compatível um ano, dez anos ou vinte anos depois. Então naquele momento em que eu preciso achar esse doador, é importante que as informações dele estejam atualizadas, como telefone, endereço. O Bruno, por exemplo, fez o cadastro dez anos atrás e nem se lembrava mais. Esse ano apareceu alguém compatível lá no Rio Grande do Norte. A sorte é que o número era o mesmo. Ele viajou com tudo custeado pelo Ministério da Saúde e fez a doação. É um procedimento que ajuda a salvar uma vida e isso não tem preço. Então você pode ajudar alguém com uma coisa que você tem que vai ser renovada, não é igual, por exemplo, doar um rim, alguma coisa assim. Você continua tendo saúde, não perde nada. E a gratidão de você saber que alguém vai se beneficiar disso é muito boa. Goiás tem hoje 214 mil doadores. No ano passado foram feitos em Goiás 70 transplantes de medula. Esse ano até agora 26. E para quem tem medo da extração, que é feita com anestesia, existe uma técnica mais moderna para a retirada da medula. O candidato à doação, ele toma um medicamento que vai estimular a formação de células jovens, né, do sangue. E essas células que serão coletadas por meio de uma punção, uma veia. Claro que é um equipamento especializado, mas é uma punção somente numa veia. Se bem que sentir uma dorzinha para ver alguém feliz assim, ah, vale a pena. Não, 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 não.